Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tão bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus Quarentena, todo mundo fazendo tudo bonitinho, respeitando bonitinho e eu fazendo o que? Bonecando, né gente? Pelo amor de Deus Então, esse vídeo é um vídeo de apoio ao meu grupo, né, que eu tenho de bonecas Que é o grupo Ateliê C do Artezenato, no Face, e pra explicar como é que faz aquele boneco do Pedrinho Que eu gravei o aniversário do Pedrinho e tudo, né? Então eu fiz, o Pedrinho é uma apostila que ela é vendida É essa apostila aqui, ó, tá? Bem explicadinho direitinho como é que faz Tem aqui a parte das perninhas, tem aqui o macacão dele, opa, o macacãozinho dele Tá? Então assim, eu vou gravar um vídeo agora bem prático, rápido, apenas do corpo, tá? De como montar o corpinho, que é uma dúvida que as pessoas têm Então eu vou ensinar a fazer o corpo com tecido de malha Depois eu tenho outro vídeo que eu vou fazer fazendo a roupinha Porque eu vou usar o mesmo molde que faz o Pedrinho, é o mesmo molde que faz uma menina, tá? Então eu vou fazer a menina e vou fazer o menino Vou ensinar no próximo vídeo a roupa do menino e a roupa da menina Nesse vídeo agora vai ser só o corpinho, tá bom? Então eu vou, já risquei aqui o tecido, vou mostrar pra vocês o tecido riscado E vou na máquina passar a costura em toda a volta e encher, tá? A única coisa que eu vou mostrar pra vocês fazendo no passo a passo é a perna Porque é a única coisa que é difícil e diferente de fazer a perna O resto é tudo igual ao vídeo que a gente tem aqui Boneca pra iniciante Que eu vou deixar o link aqui no card de informações Que é o passo a passo de quem nunca fez boneca e vai começar a fazer agora, tá bom? Já volto com vocês pra mostrar aqui Então, gente, olha só A postilha, ela vai assim pra você, tá? Aí eu pego essa postilha e passo pra um papelão mais grosso E faço a... Passo aqui com aquela caneta fantasma, tá? Que é a caneta que a gente vai riscar, tá? Que depois ela sai com o tempo, com a... Com... Com fogo, né? Com... Ai, meu Deus Com secador, com chapinha ou com ferro, lembrei, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Na perna, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês na máquina, tá? Isso aqui é uma pence Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fechar... Vou cortar a perna, tá? E vou fechar essa pence Depois que eu fechar as duas pences de cada lado Eu vou passar a costura aqui em volta toda E deixar essa abertura aqui pra costurar, tá? Então, eu vou pra máquina Vou gravar só a pence E depois já volto com tudo cheio, tá? Não tá aparecendo? Tá aparecendo sim Tá não? Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa perninha aqui, ó, tá? Aí que a gente vai fazer Vou fazer a pence aqui assim, ó E vou passar a costura aqui, ó Tá? Desse lado Assim Ó Acho melhor já que foi, mocha Fiz uma pence aqui, lá Vai ficar assim, tá? Depois a gente vai cortar... Não dá, tá muito longe Sai, 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 sai Bom, então vamos lá Aqui já tá cortado, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó E vou passar uma costura reta aqui, tá? Vocês já vão entender como é que vai ficar Isso aqui é fazer uma pence A gente vai fazer uma pence Nos dois lados do pé Só pence de um lado E vou fazer a pence desse outro lado aqui, assim Fecho também Passa uma costura reta, tá? Não tem se que eu vou fazer uma pence Só fechar Dá o retrocesso, tá? No começo e no final Que é pra não desfazer Aí agora o que eu vou fazer? Agora Eu vou passar a costura Em toda a volta Tá vendo? A pence Ela vai ficar assim Tá? E aí eu vou passar a costura Na volta toda aqui Tá? Então Tô gravando aqui pra vocês verem Como é que a gente vai passar, tá? Eu vou passar a costura aqui A pence já tá feita Aí o que eu vou fazer? Eu vou alinhar Pence com pence Na hora de passar a costura aqui E vou Fazer o contorno Aí eu passei a costura Em toda a volta Aí agora eu vou cortar Esses fios E vou Vou aparar aqui A volta toda E vou desvirar, tá? Aí vocês vão ver o formato Que o pezinho vai ficar Aí ó Depois de costurado Ele vai ficar assim Aí eu vou desvirar Vou desvirar Tá? E aí O pezinho Vai ficar Assim, ó Tá? Você vê o formato Melhor Quando ele estiver cheio Tá? Mas aí o pezinho Fica Quando estiver cheio Você vai ver o pezinho Formar redondinho aqui Tá? Vou fazer os dois Pezinhos E volto aqui Ó Aqui eu vou passar Só pra vocês verem Porque já tem vídeo no canal Mas Eu vou passar rapidinho Só pra explicar, tá? Como é que a gente faz? A gente coloca o ponto No dois Tá? Pra ficar bem apertado Principalmente porque é malha E a gente vai só seguir No contorno aqui Costurando Tá? Desse jeito aqui, ó Sem Sem esticar a malha Tá? Não deforma Quando for no canto Você baixa E vai girando É... Acomodando a malha Esticando ela Pra ela não engilhar Tá? A gente vai, ó Apenas conduzindo A máquina Sem Sem puxar nada Aí aqui eu vou ensinar vocês a encher Tá? É... Como é comprido O que é que você faz? Você vira aqui Até a metade Mais ou menos Pra facilitar pra encher, né? E a gente vai pegando o enchimento De preferência a gente abre Um pouco assim, ó Pra poder dar mais E vai enfiando aqui, tá? O que que você pode usar Pra te ajudar? É... Pode usar Um... Um pincel Pode usar o tubo O bastão da cola quente Ó, você vai empurrando Aqui pra dentro, ó Ó, tá vendo? Ó, empurra Aí antes de terminar De botar Você bota um pouco mais Aí vai botando pra dentro Aí vai unindo um no outro E vai empurrando, ó Pode ser uma chave de fenda Pode ser um pincel Velho, duro Certo? O que você tiver Pra te ajudar A empurrar aqui pra dentro Aí aqui, ó A gente vai colocando Aqui Eu gosto de usar, sabe o que? Uma tesoura Pra mim É o melhor que tem, ó Pega a tesoura assim, ó Eu gosto de fazer isso, ó Lógico que você tem que ter cuidado Pra não furar, né? Ó Aí você vai arrumando aqui, ó Aqui é o pezinho Lembra que a gente fez aquela espécie, ó? Aí eu já vou dando forma Vou colocando O enchimento E já vou dando forma nele, ó E vou enfiando pra dentro, ó Desse jeito Assim, ó E conforme eu vou enfiando Automaticamente ele vai subindo Como é um boneco Pra criança Não precisa ficar duro Tá? Eu gosto de deixar Assim, ó Mais macio O pezinho que eu deixei um pouquinho mais duro O outro pé tá cheio A mãozinha também, ó Mas não tá aquele duro, 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 tá? Porque é pra criança usar E... Aí a gente não precisa encher tanto Afeta o corpo ali pra mim, meu filho Ali em cima, ó Mas a minha mãe Faz muda com a gorda Feia Olha lá Então aqui eu já vou fazer o pescoço Já vou Montar ele Tá tudo cheinho Fechei todo mundo Só com fuchico simples Só dar a volta e fazer o fuchico normal Aí aqui Você escolhe qual é o lado Melhor pra seu rosto, tá? O lado mais liso do meu É esse aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui Ó Eu entro aqui Só pra prender E vou dar a volta aqui, ó Umas duas vezes, ó E vou puxar E puxo Ó Arrumo Pra tirar um pouco o franzido Ó Aqui não vai ter problema Porque a gente vai colocar o vestido aqui, ó E vai cobrir, tá? Arrumo Arrumo, ó Depois a gente vai arrumar Ele vai ficar desse jeito E vou arrematar aqui no cantinho Só isso, ó Da rua dos trilhos Da rua dos trilhos Da rua dos trilhos Da rua dos trilhos aqui na moto 24 horas que eu sou Já pude fazer com a Nascimento do Petróleo Eu conheci hoje Com o diretor E o executivo da gente Ele me disse que As empresas Que distribuem gás Elas compram na Petrobras A 22 reais De 22 a 23 reais É o botijão de 13 litros Ou melhor 13 litros Quanto é que Vocês praticam Na venda de vocês Na média Pra que chegue É Quer dizer que você Esconde A prática de vocês Eu tenho como saber Eu vou acionar agora A Agência Nacional do Petróleo E a Petrobras Eu vou saber rapidamente Quanto é que vocês Por quanto vocês recebem o gás A quanto vocês vendem o gás Enquanto estão praticando Os repreendedores de vocês Pra aconselhar inclusive Consumidores A não comprar de vocês Publicamente Estou deixando bem claro Porque se eu estou fazendo Uma denúncia Para a Copa Gás Dizendo que o representante Está praticando abusividade E você me nega informações Eu só posso dizer Publicamente Não compre da Copa Gás Porque eles estão praticando Preço abusivo Então Por favor Por favor Por favor Veja aqui Por favor Entre em contato com eles E me recorre Esse que é o meu celular Eu estou aguardando Tá bom? Então Essa parte aqui Não tem Segredo Você vai fazendo Pontos invisíveis Por toda a volta Do bracinho Certo? Fazendo contorno De forma que ele fique Bem Escondido E dê um acabamento legal Tá ok? Essa parte é só Continuar fazendo Os pontos invisíveis Isso a gente vai fazer Tanto no braço Quanto Na Perna Vocês veem Que é um mercado Controlado Que é um mercado Em que só existe Um fornecedor Que é a petrobrás Para vários Servidores E que ninguém Quer cortar Tanto Travendo Tá? Então Na perna também Do mesmo jeito A gente vai dando Pontos invisíveis Na perna Por toda a volta Até ele ficar Você pega Um ponto Embaixo Pega ali Embaixo Vai lá em cima Agora Dá uma Briscadinha Em cima Desse jeito Depois você Vem Pega Embaixo Tenta pegar Na mesma proporção Que você pegar Em cima Para os pontos Ficarem Mais ou menos Na mesma largura Peguei em cima Agora vou pegar Embaixo E vou fazendo Todo este contorno Para poder A perninha Ficar Escondida Ficar Uma costura Bem uniforme Tá? Vou girando E vou fazendo Todo o contorno Desta Perninha Então Vamos lá Finalizando Aqui A perna A gente vai fazer O roxinho O roxinho Eu vou fazer A marcação Com a caneta Fantasma Do olho Do nariz E a boca Tá? Faço A marcação E aí Agora Eu vou pegar A linha E a agulha Pego Pego agora A agulha E a linha De bordar E vou Atravessar Essa linha De trás Para frente De forma A sair Na marcação Do olo Se você não tem dinheiro Para devolver Tá? E vou colocar O botão Ou a miçanga Se tem um botão É um olhinho De boneco Veja o que a gente compra Tá? Mas você pode usar um botão E a gente leva Lá para trás E amarra Tá? Para poder Afundar E fazer a marcação Do olho Desse jeito Giro E aperto Assim Para afundar Não precisa afundar Muito Para não deformar Mas a gente aperta Para dar uma Afundada Assim Desse jeito Fiz de um lado Tá? Agora Eu vou fazer Mesmo Do outro lado Saio na frente E Coloco a miçanga Coloquei a miçanga Levo lá para trás De novo Desse jeito Puxando E afundando Também Esse pedaço Afundando Também O outro O outro lado Do olho E a gente Já tá ficando Uma graça Né gente? Puxo E prendo Aqui atrás Para segurar Para ter certeza Que tá seguro A gente faz isso Puxa Segura com o dedo E aí Arremata Aqui atrás Para ter certeza Que ficou fundo A linha Deu embolada Mas a gente Costura assim mesmo Tá? Pronto Prendi Agora a gente Vai fazer É Os cílios Tá? Vou cortar o excesso De linha aqui atrás Para não confundir tudo E vamos fazer Os cílios Você pode fazer Os cílios Com a caneta Micron Tá? Mas você Pode bordar Eu tô preferindo Fazer bordado Que eu acho Que fica Um efeito Mais bonito Mas você pode Pegar a caneta De marca CD Ou Micron Tá? A gente vai Colocar a agulha No Na verdade Primeiro a gente Vai pintar Vai fazer a marcação Dos três pontos Ó Que é pra poder Se guiar Na hora do bordado Tá? Você marca Onde você Quer os cílios Tá? Faz três cílios E aí a gente Passa pro bordado Puxa a linha Na base De onde eu quero Fazer o primeiro cílio E levo Na minha marcação E já volto Com a agulha No pezinho Do próximo cílio Bem no começo Do próximo cílio Pronto Não puxa com força Tá? Puxa Passa de novo Eu sempre vou Pro pezinho Do cílio E subo Pro lugar Onde eu quero Tá? Puxando com delicadeza A linha Pra não dar Pra não enrugar E ficar uma coisa Bem feita Aí aqui O que eu já faço? Já vou marcar Também A sobrancelha Aproveitando Que a agulha Já tá naquela direção A gente vai Bordar a sobrancelha Também Então eu pego A minha agulha E saio No começo Da sobrancelha E vou Marcar a sobrancelha Tá? Marco a sobrancelha Desse jeito aqui Já levo A minha agulha Pra próxima Sobrancelha Tá? Sem tirar A linha Do tecido Chego na sobrancelha Coloco A agulha De novo No pezinho Do próximo cílio Desse jeito Assim Levo E coloco A agulha Pra sair No lugar Onde eu vou Bordar O próximo cílio Desse jeito Aqui Aí eu vou Bordar o cílio Igual eu fiz Do outro lado Tá? Igualzinho Eu fiz Vou mudar a câmera Aqui pra ficar Mais fácil Pra vocês verem Tá? Acho que assim Vai ficar melhor Então vamos lá Coloco E vou bordar Do mesmo jeito Tá? Queria que vocês Falasse pra mim O que vocês estão achando Se vocês tem alguma dúvida Né? Eu acho que é bem facinho Esse mesmo corpinho Que a gente tá fazendo Esse rosto É um rosto De menina Né? É Se for de menina A gente não faz Os cílios tão marcados Assim Tá? Geralmente a gente Não faz cílio Em menino Então aqui Eu tô bordando Uma menina Mas o mesmo molde Esse mesmo molde A gente usa Pra fazer O menino É só mudar O penteado Do cabelo E mudar A roupa Né? Geralmente no menino Eu faço uma blusa E um macacão Igual eu fiz Com o pedrinho Da menina Esse vídeo Eu vou fazer O corpinho No próximo vídeo A gente vai fazer É O vestido No próximo vídeo Eu vou ensinar A fazer o vestido E o macacão Aqui com a caneta Micron A caneta Micron Que eu usei A 05 Eu vou marcar O nariz Né? Vou só Contornar Onde eu fiz O nariz E contornar Com a boquinha Tá? Essa é uma boneca Bem boneca Tipano mesmo Bem lúdica Então a gente faz Ela de uma forma Bem simples Fica bem bonito Né? Lembrando Que ela é toda Feita na malha E com enchimento Antialérgico Tá? Então ela fica Assim Ó Marcou A boca Vamos fazer o que? Finalizar O rosto Com a maquiagem Tá? Eu uso uma buchinha Eu tenho Na verdade Essa é uma sombra Uma boleta de sombra Que tem uma sombra Bem forte Né? E aí A gente tira um pouquinho No braço E marca A bochecha Tá? Eu gosto Da boneca Bem marcada Bem vermelha Que é pra ela Ficar bem encoradinha E a gente vai passando Fazendo aquela Carinha de boneca Deliciosa Coisa mais rica Que fica uma bonequinha Dessa Bem maquiadinha Né gente? A boneca Boneca de pano É um sonho É uma delícia Tá? Aqui eu já tô finalizando A primeira parte Do nosso vídeo Onde você aprendeu A fazer O corpinho De uma boneca Simples Mas Muito 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 charmosa Aqui a gente dá uma ajeitada Né? No pescoço Pra poder tirar Essa ruga Né? E ela ficou Assim Olha isso gente Que coisa mais linda Ai Já tô vendo ela De roupinha De vestidinho Com cabelinho Então Próximo vídeo Venho pra colocar Próximo vídeo